De voltar ao vivo pra toda a região, e olha só essa história, gente, um preso de 26 anos que tava internado no HR, né, que é o Hospital Regional de Prudente, quebrou uma janela e fugiu da unidade. É isso mesmo, olha só, a polícia militar foi acionada e logo depois o detento fujão foi encontrado perto do fórum da cidade, cerca de 2km de distância aí desse hospital que a gente tá vendo nas imagens. Ele disse o seguinte, pessoal, chegou pra PM e falou o seguinte, ó, eu fugi porque a cadeia que eu tenho é longa, viu, então eu não queria voltar pra lá. Mas não teve jeito. O preso foi encaminhado de volta pra penitenciária de Martinópolis, onde cumpre pena no regime fechado. O Hospital Regional de Prudente não informou qual era o problema de saúde do preso e disse que paciente em regime de reclusão fica sob escolta dos agentes penitenciários.